Então, a UFJF, desde o início da pandemia, vem desenvolvendo atividades, pensando no seu papel social, em desenvolver ações que a gente pudesse atender, principalmente os grupos de maior vulnerabilidade social, no município de Juiz de Fora. Então, o Instituto de Art Design, o IAD, a direção do professor Fabrício, junto com a sua equipe lá de profissionais, pensou em produzir máscaras artesanais de tecido para que fosse distribuído para esses grupos. Pensamos em desenvolver uma ação também solidária, para que a gente pudesse arrecadar kits de higiene e limpeza, para que a gente pudesse agregar a essa distribuição das máscaras. E, também a partir dessa questão aí da doação, o Instituto de Química começou a pensar na possibilidade de produzir o sabonete líquido e o sabonete em barra, para que também pudesse distribuir para esse grupo. Então, hoje, nós começamos a fazer essa distribuição, tanto das máscaras, quanto do sabonete, quanto dos kits que a gente arrecadou de doação. É o grupo de maior vulnerabilidade social do município. Então, a gente entrou em contato com alguns abrigos da prefeitura, que é a prefeitura para abrigar as pessoas em situação de rua da cidade. São os primeiros. E, também, as cooperativas dos coletores de material reciclável são os primeiros que vão receber esse material, que a gente começou hoje essa distribuição. Eu me sinto gratificado, né? Porque, nesse momento tão difícil, poucas pessoas lembraram da gente, né? Aí vem o pessoal da universidade e, como a gente está impedido de trabalhar, a gente vai usar mais para fazer a nossa coleta adicional que a gente tem, né? Porque, com a suspensão da coleta seletiva, a gente ficou praticamente sem nada. Então, as pessoas que a gente costuma fazer coleta ainda estão separando para não perder a coleta. Eu sou catador de material reciclável, eu e minha esposa, a gente temos três filhos e, no momento, a gente está parado. A gente está vivendo de doações que vêm aqui na porta, igual a essas que chegou aqui hoje. A gente está sem renda nenhuma, porque a renda nossa toda é da reciclagem e a coleta seletiva não está chegando até aqui, porque a gente está sendo impedido por causa do Covid-19. Então, a gente está necessitando mesmo de doações e doações para a gente estar sendo bem-vinda, né? Muito, é. Igual eu falei, tem três crianças e a casa tem que ficar sendo limpa toda hora, né? Porque sai lá fora e volta, sai lá fora e volta, então tem que limpar a casa toda hora. Para evitar, entendeu? O contágio, que tem muita gente que não está acreditando na realidade, muita gente não está vendo o que está acontecendo. Então, assim, é bom a gente usar e se, como assim, se proteger. Tem sido uma resposta muito positiva desse trabalho da comunidade acadêmica, né? Que tem se unido, né? Na nossa própria faculdade mesmo, tem professores de todos os departamentos participando, envolvidos não só nessas atividades da doação de material, mas também em atividades em outras frentes de trabalho do Covid-19 na universidade, para a gente ter sido muito gratificante. Acho que é a universidade cumprindo o seu papel social, né? Fazendo, de fato, também o seu papel além do ensino. É um sentimento, assim, de muita... é gratificante poder estar com essas pessoas, né? Levar um pouco do que a gente tem acesso e que muitas vezes eles, a gente sabe, né? Por conta das iniquidades, das injustiças, enfim, esse grupo não consegue ter acesso. Então, o papel da universidade é realmente estar junto com a sociedade, para que a gente possa realmente fazer a diferença e reduzir, né? Esse abismo que a gente tem social dentro da nossa sociedade.